Oi gente, tudo bem? Enfim, eu estou de volta para a gente completar nossas aulas e vocês que me acompanharam, vocês viram como é que a gente faz orelha, olho, nariz, boca, o cabelo e hoje nós temos a bonequinha finalizada. Para essa boneca aqui, eu vou utilizar, tem um guia aqui do lado, todos esses desenhos que nós aprendemos, tá certo? Esse modelo de orelha, esse modelinho aqui do olho, esse modelo de nariz, esse modelo de boca e esse modelo de cabelo. Com esses modelos aqui, eu criei a minha Amar Elun, essa minha boneca aqui, tá certo? E hoje a gente vai completar a bonequinha toda e para começar, a gente vai utilizar um piloto, já que já está desenhado, aí eu só vou cobrir e contando a vocês, conversando, aquele papinho de sempre, tá certo? E também uma tampinha, essa aqui é uma tampinha aqui do meu pote, que eu tenho, daí eu boto aqui, ó, tá vendo? E fiz a marcação do rosto. E é isso aí, para que ele fique redondinho, bonitinho. Deixa eu virar um pouco aqui. E nós vamos começar com esse ladinho mais grosso aqui da caneta, tá certo? Depois que você fizer aquele redondinho do rosto, eu vou tentar deixar aqui no equilíbrio, tá bom? Você vai fazer aquela curvinha da outra orelha, outra curvinha, um tracinho no meio. A mesma coisa do outro lado. Um curva a orelha, um tracinho novamente e o do meio. Pronto. Nós já temos aí a orelha e o rostinho. Vamos fazer os olhos? Não. Primeiro eu acho que eu vou fazer o cabelo. O cabelo, eu gosto de dar essa curvadinha aqui. Pra você que chegou agora, não acompanhou as aulas do início, a gente vai estar disponibilizando aqui no box, de descrição das aulas, pra vocês acompanharem tudo, bem de pertinho. Eu vou fazer aqui o pescoço também, só pra ela não ficar feia. Com o outro lado da caneta, que é o lado mais fininho, e eu esqueci de mostrar pra quem tá chegando agora, essa marca que eu tô usando aqui, e eu encontro sempre no atacado dos presentes ali na Boa Vista, pra você que é de recito. E vamos aos olhos. Faz a curva. Vamos fazer a curva dos outros lados. Certo? Aí nós vamos fechar essa curva, como se nós estivéssemos fazendo o ovo, vocês lembram? Só que pra essa bonequinha daqui, eu gosto de esconder sempre esse olho. Ele fica sempre com o cabelinho jogado, e eu escondo esse olho. Aí nós vamos completar. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Certo? O nariz é como, gente? Sobe, desce, fecha. Subiu, cresceu, e fecha. Na boquinha agora. Mais aulas detalhadas, vocês vão encontrar aqui no box de descrição. E também tem a playlist. Tá certo? Com todas as aulas, e vai estar inclusa de hoje também. Por hoje é só, meus amores. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. E mais uma vez, segue aí o guia, tira um print de tela, pra vocês se guiarem também, e construir assim a sua bonequinha, tá bom? Um beijo, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.